Voltei gente, voltei gente, voltei, voltei, voltei gente, voltei gente, voltei gente, voltei, porque o negócio tinha caído aqui, o gravador de tela caiu bem no final gente, tá, ouço esse encerramento automático de uma hora em, uma hora de gravação, que da hora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ahaha, ele tinha que fazer esse vídeo né, ele tinha que fazer o vídeo mostrando o tanquinho que ele não possui, elas que estão impressionadas com o meu corpo sanado, vão namorar? Não! Aí eu vou deixar pra parte 2 do vídeo hein, parte 2, parte 2. Eu não queria falar nada não hein Renato, mas se você mostrar pra rocambole, pra Karol Zambotti, ahaha, ela vai querer lavar, ela vai querer lavar, ela vai querer lavar. Bom, todas as meninas e participantes estão reunidos aqui, vocês tem noção de qual prova é essa? Deixa eu na parte 2, essa é a parte 2 aí gente, do vídeo. Tipo, eu vou postar esse vídeo, a parte 2, vai ter continuação, certo? Vai ter a parte 2 do vídeo, ou seja, eu vou gravar o primeiro vídeo, que eu já gravei, o segundo vídeo é esse, a parte 2. Eu quero ver, não, peraí, 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 eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a cara de toda. Olha a cara da Zafira, viabo! Ai, no Bruxera, pelão! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Olha a Heloísa! A Heloísa! A Heloísa! Tem isso, mas que ele tem... Mas como? Não, acabei de ver, ele gordo! Quem sabe, quem sabe vocês... A prova é quem lavar o tanquinho, recebe uma flamiação, galera! O que que foi? O que que foi? O que foi? Olha esse peitinho! Olha esse peitinho! Olha esse peitinho! A Carol, a Carol, eu falei da Carol! Eu falei da Carol! A Carol gosta de lavar roupa! Ela gosta de lavar roupa! Ou a Carol gosta de lavar roupa, por ela agora! Mais ó, essa parte da Láfima tem um lar de 8 quilômetros... Que que é isso? O que que é isso? Ai, tô passando mal! Mas ó... Essa parte da Láfima tem um lar de 8 quilômetros aí atrás! Nossa, a Carol! Eu quero saber quem quer dar uma relada aqui, gente! Oxê! O que é isso, Dani? Não, gente, é sério. Eu aparei vocês pra isso. Você tá zoando. Não, sério, faz assim, sério. Do dia pra noite, assim. Do dia pra noite, tá ligado? É aquele tonificador que fica aqui, tá ligado? Lá do canal aí, que você fala que é a... Não sei, o que é machine, tá ligado? Faz assim pra você ver. Olha isso. Mostra o peitoral, mostra o peitoral. Tira a camiseta. Não, gente, aí não. Tira a camiseta. Não, gente. Tira a camiseta. Que que é isso, Carol? Mostra tudo. Tira a camiseta. Tira a camiseta. Levanta pro alto e começa a rodar. Tira aí. Tira a camiseta. 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 Tira. Vai, gente. Tira, vai. Vai, gente. Não tá da hora? Vocês vão curtir? Nao o que é fudri? Ai! Ai! Ai, 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 ai! Mas é que os bumbum é eco, gente, não, sério, não, os bumbum aqui dentro das caixas e os braços ficam um pouco mais morena e o tronco, né, fica mais branqueado, sei lá, não é feito de fabricação. Não, depende, depende, usando algumas paradinhas aí não. Procurei eu com o Leo? É, pelo menos é legal, velho, é legal. É, é divertido. E aí, chat, o que vocês acham? Natural ou fake nere? Vai lá, moça, de perto, né? É, mas... É, mas ela sabe que não é, né? Vai lá. Mano, se você chegar com o seu filho que você tá agora, mano, você vai surpreender todo mundo. Não, mano, eu tô engordadinha. Mas tá bom, mano. Você não pode ir, senhor? Cuidado nessa. Você pode ser safada? Não, você não vai ter a sua pele. Que isso? Safadona! Que ela falou? Eu passaria a mão na barriga dele. Que isso, Amanda! É, vai, 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 vai! É, vai, 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 vai! Peraí, 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 calma aí, de mentira! Ei, 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 ei! Caralho! Meta... Não, 10% daqui tem coisa de mentira na gaveta de vocês, tá? Não entendi, como assim 10... E uma dela é minha mãe! Aí vem falar de uma barriga de mentira! É a do ano que vem o ganho. Como é que... Aí vem falar de uma barriga de mentira! É a do ano! Olha... O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, meteram o louco. Não, 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 viajaram, viajaram. E não vai falar de uma barriga! E aí? 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 É a mesma coisa que real, meninas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. No escuro, filho, você vai sentir cobradinho, papai. Tá bonito, né? É só fazer... Não, até aqui. É quase natural. Deixa a gente lavar uma blusa. Deixa a gente lavar uma blusa aí. Tem muita roupa suja. Tem muita coisa que lava. Eu vou pegar o balde. Vou pegar o balde. Vou pegar a blusa. Se o Renato não ficou com essa Amanda, eu... Não, não é possível. É impossível. Impossível ele não ter dado... Uma bitoquinha na mão. Impossível. Impossível. Não, 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 não. Para, para, para. Cara, não. Eu sei que não sou ela, mas eu tô falando... Óbvio que ele ficou com a Amanda. É óbvio. Eu sei por que você fez isso. Você não pode, Elô. Você sai daí, hein? Não, a Nath tá ali atrás. E ela tava falando ainda bem pro namorado. Que namorado? A Nath da Amanda, já? Nossa, dinheiro, é uma festa, né? Tá vendo? Deu certo, mano. Tá vendo, eu sou invejoso? Eu não vi nada. Ah, Léo, né? Onde é a Hornet? O Hornet? Hornet? Mas cadê o silicone? Cadê? Não, não, não tô vendo. Quem não é? Não é caído também. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eloísa Bornal, meu peito é duro. É tudo natural. Tá pra nascer, menina... Óbvio, você tem mais fita aqui? Ontem eu entrei no quarto de vocês. Tá pra nascer, menina mais fedida, tá bom? Êêêêê! Vai, Amanda, vai, Amanda! Vai, Amanda! Vai, Amanda! Vai, 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 Amanda! Lente! E aí, ó, esfrega, Amanda! Que isso, Amanda? Vocês pegaram lá na normal gelada! Eu não quero mais também! Chega! Mano, tá muito gelada! Você tá com a gente pra fazer de gelo! Sua fedida! Siga um pouco, Alain! Que bagunça, gente! Eu quero que a Amanda esfregue... Amanda, esfrega lá dele, Amanda! Agora eu quero ver! Agora lava... Esfrega lá, esfrega lá, Amanda! Que bagunça, gente! A esfrega do bota agora! Olha o tamanho do problema! Ela lava... Ela olhou... E falou, rapaz, olha... Me ferrei, amigos... E amigas... Estevão Ferreira... Olha, vamos! 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 Morreu! Agora, agora, agora! O que é que é salvo? Agora acontece! A primeira postura! Que bagunça, gente! Gostoso! É aquela máquina... Antigamente, madeira! Que isso! O golfinho, se não virou... O golfinho! O golfinho! É aquele barrilzinho! Por que golfinho? Não sei! Vá pra mim, vá pra lá. Vai, vá pra lá, vá pra lá. Vá pra lá. Vá pra lá. Vá pra lá. Então tá bom, seus invejosos, deixo com vocês, tá? Um dia, um dia, isso aqui vai ser real. Pra todas que não me quis, eu ainda vou querer. Bom, galera, foi uma trollagem que as meninas já descobriram. Eu não sei como. Eu não sei como. Eu não sei como. Mais um dia, né, papai? Um dia, quem sabe, o shape... Mano, parece muito real, né, Bruno? Olha aqui. Chega mais perto, Bruno. Olha só os detalhes da veia verde. Olha aqui, mano. Veiudo! É muito real. As coisas da minha cor, isso aqui. Eu sou mais moreninho e eu sou top, mano. Imagina eu com um babui desse. Nossa, você é bugar. Ferrari chegando, bugando. Ferrari na quebrada. E eu vou mostrar agora um pouco como que tá o dia aí, né? Como que tá o dia. E eu vou... Sabe como eu vou fazer? Vou mostrar agora um pouco como que tá o dia. Abre aspas. Vou mostrar ali as meninas. Eu vou mostrar o orçamento. Mostra o seu aí. Não, não, não. Agora o shape eu deixei lá em Londrina, fi. Aqui... Londrina é Londrina, Rio Preto é Rio Preto. Não, não, não. Agora não dá. É a casa de vó, né? É a casa de vó, né? É aquela casa que você vai... Come, você volta... Você sai shape... Você não tá shapeado. E volta a bolinha. Come mais, dá pra um magrinho. É, parada de vó, né? Come mais, dá pra um magrinho. Olha essa madrinha toda. Eu não comi mais um pouquinho, né? Não, mas tudo ia acontecer. Então, é isso. Tamo junto. Algum tempo depois. Tá aí. Bom, galera, já anoiteceu. Eu não tinha me atentado. Eu não tinha me atentado. Mas depois me mostraram um negócio que abriu a minha mente. Olha só, que coisa linda. O Renato tá aqui. Eu acho que esse aí é o casaco da Marrê. Nem tinha percebido. O casaco da Marrê. Aí tá. Eu nem notei. Nem não. Eu nem notei. Mas voltando aqui. Cortes do Aruan. E quando a gente entra no vídeo aonde os meninos pegaram e invadiram? Cadei, cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Como é a história? Cadê, 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 cadê? Ela tá aqui no chat? Zambote, se explique agora, Zambote. Zambote, se explique agora, Zambote. Zambote. Lasco. Se explique agora pra nós, Zambote. Eu nem tinha percebido. Pensei que era o casaco dele mesmo. Mas quando eu fui, deu agora, né? E lembrando do que aconteceu ontem. Obviamente, ela só estava com frio. Léo. 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 Nossa, Léo. Mas rapaziada do céu, hein? O que que você tá fazendo? Tá gostosinho? O Renato pediu pra mim filmar as meninas descontraídas. Nossa, mas a Karol, mano... Um... Um trenzinho, né, mano? Maria Fumaça, né? Diz aí, mano. É que a Unox chegou aí e meio que por até um dia tá dançando, né? É, dizendo... Vamo trocar Doctor. Vamo trocar uma ideia. Vamo trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Vico que fu край vamo, por quê? sonst vai via Basham markets. Vai. É duro vê esse banco. Meu Jesus... Bacuado nessa achar a pacinha aí. Tá cansado, pai. Tem um na minha faculdade mesmo... Aitão do curo! O voz todo Recebi uma mensagem aqui Heloísa Bornal Vê os stories da Cher Eu não sei se eu tenho ela Senhorita Cher, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver 11 de fevereiro Muito bem Olá galera, beleza? Um excelente domingo pra vocês Galera, eu tô um pouco sumida As coisas estão bem corridas por aqui O que é bom, mais ou menos bom Estamos um pouco roxas, machucadas, cortadas Mas a mulherada que elas Dominam nesse desafio Pra quem não tá acompanhando, estou participando de um desafio Do Renato Garcia, maior youtuber É fofoca, é fofoca, é fofoca É um desafio com 24 mulheres E eles acabam Nossa, olha isso aqui, gente, passando Só acaba Ué Amanhã Então bora acompanhar Vou tentar mostrar pra vocês, né galera Vambora Tá difícil Vambora Meu Deus Gente Que abundância É fofo O amor é lindo, né O amor é lindo Você Vixe, não entendi Vixe Vixe O Renato vai ser incrível Eu acho que dava um Renato vai ser incrível, humilde Eu acho que dava um De ver um tapezano Não me julgue pela sua régua Ah, o pessoal deve ter pegado Ela pra Cristo Ah, o pessoal deve ter pegado Ela pra Cristo Mas coitado Ela não tem nada Galera, vamos falar Olha os stories da Carol agora Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, o da Zambote a gente já viu, né Da Zambote a gente já viu, né Já vimos, já vimos Vamo ver Tudo os gastos Quanto que custa pra gravar Ô, Zé Pra gravar um desafio desse Bora As mulheres Já morreu pra pensar Primeiro, mano Pra conseguir esse tanto de mulher Eu não conheço tantos Aí inicio o primeiro problema aí Agora, orçamento Vamo lá Coloca aí na tela, editor Isso aqui é valor aproximado Pode ser tanto pra mais Tanto pra menos, tá bom Só o aluguel dois passos A gente vai ter uma semana Vinte e cinco mil reais Quê? Tá, é o salário do Bruno Tudo isso Vinte e cinco mil reais Só pra estar aqui Mentira, Renato É E todos os desafios que você fez Foi esse preço Não Vareia 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 demais Vareia Vareia As mulheres A gente tem que comer muita coisa Enfim Tem que ter um quarto só pra elas Então vareia bastante Só de alimentação Hum Quantos acha Pra tudo pra alimentar Essas bocas por uma semana Ah, eu acho Trinta mil Três mil Mano Seis mil reais Dezenove mil reais Não Aí, não Pera aí Você tá alimentando dragão? Dragão? Que isso? Porra É o que? Caviar que você tá comendo? Filé mignon? Porra Que cacete é essa? Meu Deus Elas comem muito É, mano Tem cozinheira Vinte e quatro Tá louco? Quais as refeições que tem? Pra não saber Quarenta refeição por dia, parece? Café da manhã Almoço É eu que tô engordando Mano, ó Os gastos bestas Que vai ter um desafio Do cabo de guerra Sabe? Que o homem vai puxar Outra esse desafio Não aconteceu ainda Aham Mas só pro caminhão ir lá E preparar Só pra ele preparar o lugar Que aqui dentro do Brave Foi mil e quinhentos reais Uh Mas isso aí não é nada Isso aí Quase nada perto do que eu já tô gastando Mas mano Só pra preparar um desafio Eu já gastei mil e quinhentos Sabe quanto que eu vou ganhar de adicentes Isso aí? Ah Cinco mil Quinze mil Pelo menos Dólar no máximo Ah, cala a tua Dota Não vai pagar nem metade É, aí você entra aqui, ó Social Blade Renato Garcia É, realmente Não, vamos dar uma olhada aqui Segundo o Social Blade, Renato Você faz De setecentos dólares A dez mil dólares por dia Por dia, nossa Porra, por dia Meu irmão Top, hein Top Mano, enfim Bombeiro e segurança Top Dólares Ou seja, cinquenta mil Dá pra chamar o Renan Em torno ou mais Uma hora, sabe? Essa van aqui 24 horas de van Que ela vai lá Cinco mil reais Basicamente mil reais por dia Só translar Pra trazer o shit gold Que tem gente De Manaus Fortaleza Foi dezessete mil reais As passagens E de volta E aí no caminho Umas teve que ir em hotel Outras Comeu, bebeu Uber Mais mil e três anos real Tô correndo Que o sócio passou aqui pra mim, gente É porque além de você pagar as passagens Pagou também a alimentação Total Motor Homer Tá vendo lá Homer Simpson Tô dormindo e tal Isso que a gente fechou uma parceria Muita leitura Isso era o ano, né? Assim, três mil reais Caraca Só pra três pessoas dormirem ali dentro Sim Mas aí é porque vocês quiseram, né? Vocês tinham a oportunidade de dormir lá dentro É que vocês queriam o motorhomem Mas ali é meu conforto ali Acho que é o dinheiro mais... Deixa eu jogar cedo Porque é o meu sono, mano Preciso descansar Caminhão pipa Aproximadamente mil e quinhentos reais Que é esse aí, galera Esse eu consegui informar pra vocês Coloca aí, editor Que de tarde eu tava lá Preparando uma prova Que nem aconteceu Essa prova nem vai acontecer Nas dez primeiras O que nas dez primeiras não vai acontecer Mas sim nas outras Posições de provas Outras colocações, né? A gente preparando hoje De tarde foi hoje Uma das provas que vai ser lá no futuro Olha aí, ó Ai, galera, ó Mais mil e seiscentos reais De água De água De água Só de água Vocês vão entender Porque que nem eu tô gravando meio picado aqui Mas o que acontece? A gente tá fazendo com uma... Água bonanza? Provas É Tem esse jogo lá na Blaze, hein, mano? Seja aí na quarta, prova, quinta, prova Eu já tô pensando lá na número 20 Sim E essa aqui é a segunda fase do Braves Chega aí, Boto Eu acho que o Boto não viu E aí, papai? Bora Essa aqui Essa prova não vai acontecer Nas dez primeiras Mas essa aqui faz parte Depois das dez É a número 15, 17, não lembro Ou 11, 12 É um mega Esse aqui é maior que o Godzilla, mano Não? Não entendo Sério mesmo? É muito alto, né? Olha isso, gente E a lagou ali a fundo? Então, mas não sabe, né? Tem que fazer um teste aí Mas... Eu já vi aqui, desculpa Porque eu tava mexendo aqui no... O binuzinho do... Do pregadorzinho do... Do... Da lapela E a gente vai ter que fazer um teste Não sei se já usaram isso aqui Uma vez Mas seja que Deus quiser Só que você tá gastando Eu já sei Míster Senzel foi Quase dois mil reais É, Míster Senzel Só... De água De água Então, bora jogar aqui E vamos ver como vai ser Hum, pegou na mangueira, hein, Renato Caramba, tá vindo Segura aí na mangueira Será que vai dar bom? Vai Ó a pressão Imagina tomar banho disso aí, hein Tomar banho disso aí, hein Viver uma aguinha disso aí também Tomar um banhozinho Tá parecendo que eu tô no vídeo do Renan E o Renan furou o Poço Artesiano Vai Risse essencial só de água É caro É muita água Olha lá, uns golzinhos ali embaixo Porra, mano Por que que não faz time A contra time B No futebolzinho, mano? Nossa, a Nath ia ir destruir, hein, mano? Ô, rola um futebolzinho ou não rola, chato? Pode, pode, pode Não pode um futebol? Um futebas? Faz uma rebatida Faz uma rebatida Nossa senhora, mano Faz uma rebatida, Renato Uma rebatida, hein Nossa, eu adorava a rebatida, hein, mano Duas no gol Um na... Um chuta e o outro tá do lado da trave Nossa Rebenta Rebenta Quem vai ser corajoso que vai testar isso aqui, mano Muita gente vai gelar, hein Com certeza Olha a altura Dá pra ver o breve Com três times, faz? Todos aqui, mano Eu queria ir, mas acho que não compensa Vai agora pra testar já Eu não posso me machucar, mano Faz, vai cair Olha isso, pô Bebem mais perto dele Tá limpando, então A gente vai encher aquele lavo lá no fundo E aí, cara Eu passei uma linha aqui na câmera Uma linhazinha preta Com preta Branca Preto de novo Branca Preto Achei estranho Que no celular não tava assim Agora melhorou Só de bebidas, tá? Agora melhorou Deve ser o foco O foco O foco e o... Automatização do brilho Fala logo aí que na... É... Ô, 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 ô Olha lá Bebidas Como ele vai chamar que é bebida? Bebida, mano Como é isso? Prêmio real de... Qual? Qual aqui? Rombustível Dois mil reais Mano, materiais Profissionalização de prova Banners Dez mil reais Os colaboradores Pra trocar Os... Calaboradores Cala a boca Três mil reais E eu acho que o... O mais caro de todos O que é? O carro O prêmio Duzentos e vinte Duzentos mil reais Que é Z4 Somando... E do nada Apareceu três mil... Mano, isso Tá? Eu falei De quatro provas São... Quanto que deu tudo Que eu não vi? Duzentos, mas não sei o que Mas não sei o que Ah, deve ter dado uns Trezentos mil reais Dez mil reais Provas Eu falei de quatro provas apenas Cada prova Eu gasto... Os óculos é da paraquedista? Ah, mas... Duzentos mil reais É uma vez, né, gente? Pelo amor de Deus Convenhados, né? É... Mas o resto Foi tudo O vídeo, né? Tipo assim Ou seja, tudo O YouTube paga pra ele, né? Mas assim A Z4 A Blaze Não é tudo Que ele tá fazendo A atrapalhada Acima de trezentos mil reais Aí A Blaze vai lá E paga Seiscentos mil reais Matou Eu gostaria de 200 Mas é seiscentos mil Porra Perfeito Esse desafio tá acontecendo Então a galera fala Ah, mas o prêmio É 200 mil reais Tá, mas só pra acontecer O cujo de operação Pra mim trazer tudo De mulher Tá aqui Tá, mantendo as alimentadas Mantendo elas dormindo gostosinho Tem um espaço seguro pra elas Provas pra elas gravarem É mais sem conta É mais É um espaço em YouTube Ou não? Só é É um espaço em YouTube Não vou aumentar, não? Como é que eu digo? É um espaço em YouTube Mas é fácil Mas é, galera Tamo cansado De vocês terem um papo de visão Pra gente ver o quanto nós é pobre E o quanto ele é rico Uma salva de palmas Entendeu? Parece que tá bebendo lá Tá curtindo? Tô brincando, mano É foda, né, cara? É ou não é, Daniel? É cara É cara Aí agora eu te pergunto Esse é os vídeos do Renato Garcia Imagina os do MrBeast Ah, eu não entendi Entendi Mas MrBeast é bilionário E ele gasta milhões nos vídeos dele Milhões Gasta milhos Nos vídeos Mas o MrBeast é bilionário Ganhando em dólares Deixa o like Deixa o like Deixa o like aqui também É isso, gente O vídeo acabou por aqui Muito obrigado a todos Que estão assistindo aí Ou que não assisti Enfim Muito obrigado aí, gente Tipo assim Detalhe, né O Renato é Cara, ele é muito mentiroso É impressionante, mano Não vale nada Ele fala assim Gente, pelo amor de Deus Estou gastando mais de 300 mil reais Aqui nesse desafio Tá Aí Pensa Ele vai fazer os vídeos 32 Quanto será que vai dar de retorno Esses 32 vídeos Além disso A Blaze Tá pagando também Ele Enfim, gente Muito obrigado por assistir Certo Muito obrigado por assistir Se inscreva Deixa o like Compartilhe Comentem Certo Valeu É nóis Fui Transcrição Transcrição